Pitandas, é, Mirella, Pitandas, cadê o selinho? Que história é essa de selinho, gente? Peta menina. Tem música romântica? Não, não tô vendo. É o selinho de amigas. Ah, tá, então não é aquela vibe. Mas o que aconteceu na festa? A gente não achou que tinha tomado tantas proporções. Foi na segunda festa do programa, dando a gente ler. E na festa da Panthé, né? Foi, aí saiu todo um edit nosso maravilhoso. Mas fazendo uma vibe, indo pro romântico? Foi pro romance, não. Foi pro romance, botar a gente como casal. É a meia, eu acho que é a meia, tá linda o meia-meia, dá a meia. E aí ela é o pai, eu sou a mãe. E a gente tem as crianças, eu sou o pai de as crianças. Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de beijar meus amigos com selinho. É, só que nós nos damos uma proporção, não foi? Eu já tava indo, hein? Beijar, beijar, beijar. Ai, que linda! Gente, eu não sei, não. Ah, você tem namorado, não tem? Ah, você também tem. Ai, gente. Eu queria ser casada. Ah, meu Deus do céu. Vocês têm, é aquela louca, né? Que já viram outro programa. Pensam em relacionamento aberto? Tô brincando. Não, ah, você tem. Ela anunciou isso. Ah, você anunciou? Não, foi. Não, foi porque, peraí. Depois você arrependeu. Foi a Ana Maria Braga? Não, não. Ela anunciou no primeiro dia do programa. Porque tava todo mundo perguntando, tava todo mundo falando dos seus chatos de relacionamento. Se é o nome, seus chatos de relacionamento, quanto tempo você tava. E pra mim era uma coisa natural falar do meu relacionamento. Ai, quando eu cheguei lá, todo mundo ficou, nossa. Ai, eu disse, gente. Gente, e o relacionamento é aberto? Ah, eu acho chique isso. Eu tô em busca de uma coisa assim, sabia? Mas tranquila. É. Eu tenho 10 anos de relacionamento já. Ai, depois a gente pode conversar sobre isso? Eu vou lhe dar umas dicas de como é que funciona. Porque você vai experimentando até o seu acordo de relacionamento funcionar. Ai, eu já tô na parte madura da história. Que é quando funciona. Olha a minha cara, gente, querendo muito essas dicas. Vai vir aí também um guia de pitel como você ter um relacionamento não monogâmico. E saudável. E saudável. Eu acho chique. Vem cá, meninas. Eu já cantei várias vezes na casa, no Big Brother. É uma sensação pra gente que tá cantando incrível, maravilhosa. Mas eu imagino vocês, assim, como é que é? Você tá lá e aí você entra um artista que você admira muito. Vê esses shows de perto. Como é que foi? Quando eu vi o Jota pra mim, eu me desmanchei. Jota Quest? É. Ah, eu vi que você sabia cantar tudo. É, todas, assim. E faz parte da minha história, da minha vida. Quando eu vi, eu fiquei tão... E engraçado que, gente, a gente tem que fazer todo um roteirinho antes de entrar no programa, das bandas que a gente gosta. Eu não coloquei o Jota. Então as pessoas nem imaginavam que eu tinha isso pelo Jota. Mas acho que eles são unânimes, né, gente? Não. É uma coisa. Exato. Não tem como. Os meninos são sensacionais. E quando ele entrou, eu já... Aí eu disse, ah, bem. Não deu pra segurar. E você, Titel? Eu sou muito das músicas, né? Muita. Titel é muito da música. Eu acho que eu conheci a maioria do repertório de todos os artistas. É. Que entraram lá. Eu contava todas as músicas. Todas, todas as músicas. E foi maravilhoso. Eu nunca tive acesso. E é uma sensação incrível porque ele tá ali. É um grupo seletinho de pessoas. É muito... Eu acho que a gente nunca vai ter essa experiência de novo. Ele tá assim, bem na sua frente. Eu acho que é papo de três metros. Não. E é maravilhoso. Eu vi a emoção de vocês já e eu me colocava no lugar, assim. Que incrível que deve ser. Ivete barbarizou, né, gente? Barbarizou. Ela é demais, né? Nossa, nossa. Ivete e Joel. O calor dela. Joelma também. Joelma. Eu amei o Tcham também. É o Tcham. Eu amei vários. Amor. Foram todos perfeitos. Joelma quase caiu na piscina. Ela com aquele salto enorme dela, né? Ela confundiu a piscina de bolinha com a piscina verdadeira, que tava com bolinha. Ai, eu lembro disso. Aí todo mundo, não, Joelma, não ganha. Gente, vamos pra piscina. Aí eu acho que ela... Não botavam a coisa assim em volta, não? Mas ela foi. Ela foi. Ela foi lindo. Só que eu acho que ela pra entrar na piscina de bolinhas. E a piscina com água tava cheia de bolinhas. E ela foi embora. No calor da emoção, né? Ia ser um meme engraçado, mas a gente prefere que não, né?